Vamos falar a real, Overwatch pode ser um jogo incrível, mas ele não é exatamente barato, ele não é muito em conta É um jogo incrível que acaba se pagando por causa desse investimento E se você é uma pessoa que ainda não teve a oportunidade de jogar Overwatch Tá aí uma ótima chance, uma ótima notícia pra você ficar de olho e aproveitar um Overwatch Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion Hoje eu passo algumas boas notícias pra você que não tem Overwatch ou pra que tem Overwatch Mas tem amigos que ainda não possuem o game Fora isso também temos algumas notícias sobre mudanças na simetria Então fica aí até o final do vídeo pra acompanhar todas as novidades que trazemos hoje Beleza? Primeiramente a gente vai trazer a novidade do Overwatch Que é claro, a que mais chama a atenção, que o Overwatch vai ficar de graça Olha só que legal Foi ontem no site oficial da Blizzard que a empresa fez um anúncio muito especial Dizendo que o Overwatch vai ficar de graça do dia 16 de fevereiro até o dia 19 de fevereiro Então pra você que ainda não manja ainda muito dos dias Desta sexta-feira, dessa semana dia 16, até a segunda-feira dia 19 O Overwatch vai ficar totalmente de graça Tanto pro PC, quanto pro Playstation 4, quanto pro Xbox One De acordo com a empresa, o jogo vai estar totalmente aberto, totalmente gratuito Então você vai poder jogar com todos os 26 heróis, em todos os 17 mapas E é claro, testar todos os modos de jogo Você vai poder jogar partidas do arcade, partidas do modo rápido Você vai poder se divertir, ganhar suas caixas normalmente como qualquer outro jogador A diferença é que vai estar totalmente de graça Vale lembrar que não é um Overwatch graça pra vida inteira É um período de test drive que você vai poder estar fazendo no Overwatch E testando ele durante esse final de semana Claro que, de acordo com a Blizzard Se você decidir comprar o Overwatch após esse período de teste Todo o progresso que você fez no jogo até então vai permanecer Então se você ganhou aquela skin legal, se você pôr até o level, sei lá, 20 Quando você comprar o Overwatch e logar na sua conta que você testou o game originalmente Ele ainda vai estar lá no level 20 Então é uma oportunidade muito legal, muito incrível de você testar o Overwatch Se você já tem o Overwatch no PC, por exemplo, e tem o Playstation 4 Você pode também testar ele no Playstation 4 pra ver a diferença E o mais legal, se você tem amigos que não tem o Overwatch e gostaria de jogar um pouquinho com eles Fica aí a outra chance de você testar um pouco de Overwatch com os seus amigos Basta baixar o Overwatch pro seu console ou pro seu PC e esperar até a data De acordo com a Blizzard, os servidores vão liberar o Overwatch totalmente de graça Aqui no Brasil a partir das 17 horas Então, fica aí de olho e se prepara, arruma sua agenda Pra você poder jogar o Overwatch totalmente de graça com os seus amigos Beleza? Fora isso, temos também notícias de heróis e de alterações futuras Como tá todo mundo falando, diversos heróis estão sofrendo mudanças A gente já tá falando aí de mudanças na Mercy Que já basicamente virou um meme do mundo dos games De tantos reworks, mudanças e nerfs e blá 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 E agora também o Ranzo, que vai estar recebendo um possível rework na sua flecha explosiva Como se não bastasse tudo isso, o Jeff Kaplan, o diretor do jogo, o nosso Jeffinho Ele foi 11 horas atrás lá no fórum oficial do Overwatch E respondeu uma pergunta, respondeu um post Na qual ele diz, abre aspas A gente não concorda que a Mei precisa de um rework gigante Estamos tentando fazer algumas melhorias pra esse personagem Mas não acreditamos que será nada muito grande A Symmetra, entretanto, precisa de um pouco mais de trabalho Pra colocarmos ela num melhor lugar no jogo E isso vai ser algo que vai precisar de muito mais tempo Basicamente o Jeff tá confirmando que as mudanças que teremos na Mei Não serão significativas, mas elas estarão aí presentes pra tentar melhorar o personagem Portanto, a galera que ficou perguntando sobre a Mei Se prepara que em breve teremos mudanças nela Não vai ser um rework, mas vai ter mudanças sim O mais importante é que o Jeff fala que a Symmetra ainda precisa de ajustes De acordo com o diretor, eles vão estar trabalhando em cima da personagem Pra deixar ela em um lugar melhor em relação ao jogo E isso vai ser algo que vai demorar mais tempo Ou seja, a gente pode estar esperando aí talvez um outro rework de alguma habilidade Talvez algumas mudanças mais significativas Talvez até na arma principal dela A questão é se a Symmetra vai sofrer mudanças no futuro Provavelmente vai vir após o Hanzo Vai vir provavelmente após eles consertarem a Mercy Mas se prepara, galera que joga de Vishkar Se prepara aí que em breve teremos mais novidades e mais mudanças na Symmetra O que vocês acham, galera? Vocês acham que a Symmetra precisa de mudanças? Vocês acham que ela é muito fraca? Muito forte? Qual é a da Symmetra pra vocês? Eu quero a opinião de vocês Então põe ela aí nos comentários E claro, quero saber se vocês vão aproveitar muito o Overwatch nesse final de semana Então fala aí, vocês tem Overwatch? Vão estar testando pela primeira vez? Se já tem, vai chamar amigos pra jogar? Quero saber a opinião de vocês Aliás, fica aqui o aviso, hein galera O Padrinda Central foi atualizado Mudamos diversos zelos, mudamos diversas metas E olha, tá bem melhor agora Tá bem legal, tá bem divertido Então faça-me um favor Acesse o link na descrição desse vídeo Acesse o Padrinda Central E confira aí as opções Pra ver se você consegue ajudar a Central de forma direta E ainda ter diversos benefícios que só a Central traz pra você Confira aí o link na descrição E veja se você pode apoiar a Central diretamente Beleza? Enfim, meu povo Foi um vídeo rapidinho Só pra deixar vocês por dentro das últimas novidades do Overwatch Galera, quem falou com vocês foi o Lion Muito obrigado pela atenção de vocês Espero que vocês tenham um ótimo dia Uma boa sorte nos campos de batalha Até mais!